Fala turma, em um videozinho eu quero mostrar uma parte da minha coleção de capacitores, que eu tenho uma coleção de componentes antigos na verdade. Hoje eu vou dar uma pincelada em capacitores pequenos, tem esses pequenos, tem grandes, eu trouxe alguns exemplares dos grandes só para exemplificar. E eu acho muito legal, alguns me chamam de louco, outros também. E você me chamaria de quê? De louco também? De ter todas essas peças velhas, antigas? Eu não sei, eu acho muito interessante porque elas contam um pouco da história, de como eram os componentes antigamente, os componentes gigantes, imagina um componente desse, dentro de uma televisão mesmo, de um celular, de alguma coisa, inimaginável. Mas um componente tão pequenininho que faria um celular, era uma coisa, pelo menos aos olhos da maioria das pessoas, inimaginável também, né? Ou só em ficção, ficção científica, né? Mas enfim, eu acho muito legal isso aqui. Eu vou formando, né? Cada vez que eu vejo um capacitor diferente, uma marca diferente, eu vou adicionando na coleção. Uma coisa muito interessante aí dos capacitores, são as formas e cores, é muito variado, né? Eu, pelo menos quando era criança, perguntava por que tem tantas cores, eu achava que tinham diferença entre, por exemplo, um amarelo e um verde. Na verdade, não, tá? Pelo menos nada padronizado. Talvez dentro de um fabricante específico, alguma coisa assim, ele pode mudar de acordo com a faixa de tensão, não sei, tá? É uma especulação minha, mas no modo geral não tem nada a ver, é só o fabricante mesmo fazendo uma marca pessoal, né? Aquela imagem da marca, né? Colocando uma cor diferentona aí pra se diferenciar nos demais, tá? Mas eu queria mostrar, começar aqui, ó. Focando aqui. Sabe o que todos esses capacitores aqui tem em comum? Todos eles são Siemens, tá? Às vezes a gente fala, pensa, né? Siemens já vem na nossa cabeça já esse laranjinha. Mas não, Siemens teve vários tipos de capacitores, tá? E ao longo da vida da marca. Eu acho que ele existe até hoje, né? Não tenho certeza. Acredito que sim, será? Não sei, não tenho certeza. Isso aqui é legal também, né? A gente ter, a gente colecionar esses componentes faz a gente estudar um pouquinho da história, né? Eu aqui tô precisando estudar um pouquinho mais da Siemens, né? Mas eu acho que a... Não sei se eles só abriam capacitores, né? Até hoje eu acredito que sim, tá? Esses aqui são os clássicos. Esse aqui é de 85, ó. Vem marcadinho no corpo dele, 85. Também é interessante ver o... Você consegue fazer uma comparação de tamanho, né? Ó, o capacitor de 125 até que esse aqui é pequeno. Mas tem uns que dão uma diferença de tamanho. Com os modernos, muito grande. Esse é de 87. Tem esse aqui, ó. Ele é um pouco mais claro, tá vendo? Ele é mais clarinho, mas é Siemens também, ó. 4.7. Micro por 350 volts, tá vendo? Muito bonito, né? Capacitores são componentes bonitos, né? Ó, esse aqui, aposto que pouca gente conhece, tá? Eu, pelo menos, vi muitos poucos aí ao longo dos meus concertos. É um Siemens verde. Existem os Siemens pretos também. Que são os bem os mais novos. Eu não tenho nenhum, cara. Eu bobei porque... Eu já passei aí em vários Siemens pretos. Eu não peguei nenhum, tá? Pra colocar aqui na coleção. Mas esse aqui é um verdinho. Muito bonito, né? De 1000 por 25. Bem grande. Hoje em dia os capacitors de 1000 por 25 é... Um quarto disso aqui, até menos, tá? Ó, temos aqui... Esse aqui também é Siemens, tá? Esse não é eletrolítico, mas é um Siemens. Ó, Siemens do Brasil. De 1000 volts. Temos... Esse daqui, ó. Esse aqui também é Siemens, tá? Petitiquinho de tudo, ó. É legal a gente ver o... O símbolo da Siemens, ó. Deixa eu ver se consigo focar. Ó, tá vendo, ó? Esse Szinho, ó. É um Szinho com... Um H, sei lá. Um Szinho e um H. Parece símbolo de integral, né? Com um Hzinho no meio. Então você vê esse símbolozinho aqui é Siemens. Porque às vezes não vem escrito, né? É muito pequenininho, qualquer coisa assim. Às vezes ele não vem escrito. Bem legal. Deixa eu ajustar aqui o autofoco. Ó, temos esse daqui, ó. Que é um prateado. Também é Siemens, ó. Que bonitinho, né? Esse aqui ele tinha muito nas valvuladas, né? Lá da década de 60 e tal. Era bem comum, ó, aqui o símbolozinho, ó. Bem legal. Indústria brasileira. Todos esses aqui são, ó. Esse daqui também é Siemens. Esse aqui, eu acredito, esse aqui tá apagado. Esses daqui prateadinho, mais antigos, é ruim por causa disso. Esse aqui eu nem limpei direito, ó. Todos eles estão limpos, tá, turma? Eu limpei um por um. Ó, é de 66 esse capacitor aqui, ó. Quem é mais entendido? Desses códigos doido? Esse aqui eu não tenho certeza se é de 66. Eu acredito que sim, porque esses prateadinho é da época das valvuladas, lá da década de 60, tá? Ó aqui o símbolozinho, ó. Eu acredito que seja... da... de 66 também. Esse aqui, ó, também é... Esse aqui é das valvuladas, ó. Mas esse aqui já é de 82, ó. Esse aqui eu acho que nem... 82 ao lado eu acho que já nem tinha mais, né? 82 não tinha mais. Mas esse formato aqui tinha bastante naquela época. Esse aqui também é um simenzinho, só que ele é axial, né? Muito bonitinho. Esse aqui também é um clássico. Também é Siemens, tá? Ele é um amarelo pálido. Mas é Siemens também. Ó aqui o simbolozinho das Siemens, aqui, ó. E... o Siemens deitadinho, axial, amarelinho. Esse com a escrita preta, né? Com a escrita preta é mais raro. Geralmente ele é... Pelo menos eu encontro menos. Geralmente eu encontro esses vermelhinhos aqui, ó. Né? Enfim. E tem esse último aqui, que... parece um barrilzinho, né? Ó aqui, ó, Siemens. 500 micro. Ainda nessa época eu fabricava de 500 micro. Hoje em dia é de 470, né? Não tem mais de 500. Outro dia eu... Outro dia não, já faz um tempo eu fui comprar e eu marquei 500, porque tava escrito 500, tava na pressa. Aí o cara falou que tava pegando uma pegadinha nele. Ó, esse aqui também, ó. É um Siemens pretinho, de 73. Tá sujo. Esse aqui eu esqueci de limpar, hein? Passou. Mas eu limpei todos eles. Esse aqui é de 73. Né? Bom, no mais, o que que a gente tem aqui, ó? Temos os Lorenzetti, que é... O pessoal reclama muito. Eu não vejo muito problemas neles, não. Mas o pessoal não gosta do Lorenzetti, ó. B-M-V. Às vezes você vê escrito só B-M-V. Esse aqui é de 200 volts, tá vendo? Lorenzetti é da década de 70, né? Alguma coisa da década de 60, será? Não lembro. Ó um outro Siemens aqui, grandão. Siemens grandão. Esse aqui de quando que é? 82? 82, né? Indústria brasileira. Legal, né? Bonitinho. Essas aqui tudo é Siemens. Esse aqui é ou não é Siemens, não? Esse aqui. Matsushita. Panasonic, né? Tenho certeza, não. Esse Siemensinho aí não tenho certeza, não. Mas enfim, né? Um que eu acho muito bonitinho também, esses vermelhos aqui, ó. Eles, de vez em quando, aparecem. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco ele aqui. Ó. E... Eu não lembro qual que é o nome dele. Mas eles vivem aparecendo por aí. Os vermelhinhos. Ó. Década de 80, aí. Até da década de 70, você acha? Bonitinho, né? Vermelhinho. Vermelhinho, acho que só deles que eu vi vermelhinho. Tem... Esses daqui também, que são clássicos, né? Rubicon. Muito bom, esses capacitores. Clássico. Tem esse aqui que parece, mas não é, ó. É o mesmo do vermelhinho. INV. IMV. Eu sempre... Não. B. PMV. Lorenzetti. Eu sempre vejo eles. Nunca prestei atenção. Nunca prestei atenção. Eu sempre vejo, assim, o símbolozinho. Nunca prestei atenção. Quem souber aí, quiser deixar nos comentários. Ficou extremamente agradecido, tá? Rubicon. Eu tenho esse diferentão aqui, ó. Que parece... Parece a navezinha lá, que... Da Índia, né? Que pousou na Lua lá, ó. Só que esse aqui é feito na Alemanha, ó. Germany. 500 também por 35, bonitinho, né? Ele vem... Ele vem nessa cadeirinha aqui, ó. Ele era montado na placa nessa cadeirinha aqui. Provavelmente pra não ficar encostado na placa, né? Pra ele não esquentar tanto, sei lá. Acho que é pra não esquentar muito. Apesar que tem componente que o pessoal encosta na placa que fala que é pra placa dissolver o calor, né? Tem gente que fala que não, não pode encostar porque senão ele esquenta muito. A gente vai entender, né? Às vezes, por exemplo, o circuito integrado mais novo, ele é colado, né? Ele tem uma área de dissipação que você solda no cobre. Então ali faz sentido, né? Ele tá... O cobre... O próprio cobre da placa, né? Da ilha ali, ele serve como dissipação, né? Mas nos casos dos capacitores eu já fico bem em dúvida. Ó, um ritano velho. Ritano eu já acho até hoje esse capacitorzinho aqui. Esse aqui é um modelinho velho. De passar aqui, só pra gente dar uma olhadinha na... Rápido, ó. Um Mzinho. Eu acho que é uma de sujito esse aqui, não tenho certeza não. Verdinho. Bem bonitinho, né? Ó, esse aqui é legal. Quem joga? Ah, esse aqui é o Samsung, mas é do Samsung mais novo, tá vendo? Samsung também fabricou capacitores, ó. Samsung. 1.000 por 25. Esse daqui também são Samsung, ó. Mas esse aqui... Esse aqui é do mais velho. Ó, o simbolozinho da Samsung aqui, ó. Três diamantes, né? Ó aqui o simbolozinho, ó. Samsung acho que é três diamantes, alguma coisa assim, né? Bonitinho, né? Os capacitorzinhos mais antigos, eles tinham o simbolozinho antigo da Samsung. Quero esses três diamantes, né? Quero esses três diamantes. Três diamantezinhos. Ó aqui, ó. O que mais que nós temos diferentões aqui, ó. Esse aqui. Sânio. Muito ruim esses capacitores. Meu Deus, dá até... Até medo de segurar eles. Porque eles parecem que vão explodir. Só de segurar. Mas são muito lindos, né? Branquinho. Esse aqui não tá ruim não, a aparência dele, né? Com certeza ele já não funciona mais. Porque esses capacitores aqui da Sânio são bem ruins, tá? E são muito velhos também, né? Da década de 70. Mas é coisa linda isso aqui, cara. Branquinho, lindo. Acho que são os únicos brancos que eu conheço. Ó. Esse é igual, é o irmão gêmeo dele. Tem outros aqui, ó. Sânio, 10 por 25. Geralmente eles... Sânio, eles apodrecem aqui, ó. Essa partezinha, assim... Essa massinha aqui é uma massinha. Elas apodrecem tudo, caem as pernas dele. Fica uma tragédia. 79? 4.7 por 250. Por 250 volts aqui é... Colocar um óculos de proteção, né? Na cara antes. Ó, um pretinho aqui, ó. É... Chemicon, né? Nippon Chemicon. 16 por 220. Esse aqui também é bem comum e dá bastante problema, tá? Esse aqui é um capacitor que sempre me intrigou. É um solzinho. O símbolo dele, ó. De vez em... Raramente aparece um deles. Parece que está escrito Sun dentro. Ou Suno. Sun. Acho que é Sun, né? Porque Sun é... Sol em inglês deve ser Sun. Mas eles também são bem ruins, tá? Bem ruins. Inclusive, a perninha desse... Uma perninha dele aqui já até soltou, tá vendo? Saiu uma perninha de cada lado e ele era preso assim, ó. De ponta cabeça na placa. Esse aqui já foi pro saco. Um Rubiconzinho. Esse aqui é um capacitor com capa, ó. Que legal. Esse aqui, no caso, é o Dolorenzete. Por que será que ele tem capa? Será que é medo que isso aqui exploda? Vai saber. Ou é pra não esquentar? Não deve ser, né? Deve ser proteção contra curto-circuito. Sei lá. Não sei não por que que esse vem encapado aí. Capacitor com capa. 83. Esse aqui com certeza era de uma... 680 micro. Deve ser da... De uma Philips. TV Philips. Que mais temos de legal aqui? Vamos ver esse verdinho aqui que tá... Destorando. Ó, o Chemicon, né? Muito legal, cara. Tem... Ah, tem esses Chery... Chery ou Chery? Chery, sei lá. Digo aí como é que é. Eu não faço a menor ideia. Como é que se pronuncia isso? Chery ou Chery? Sei lá. São capacitores a óleo, né? Isso aqui vem até com uma resininha aqui, ó. Mas no... Eles... Por dentro mesmo eles estragam, né? Ele... Nem estava esse óleo aqui. Ele vai se decompondo com o tempo. Sei lá. Ele estraga. Ó. Ele perde a isolação, né? Ó que coisa mais linda. Esse aqui é... Amarelinho, ó. Vários amarelinhos de vários tamanhos. 600 volts. Tem verdinho. Tem verdinho. Vermelho. Azul. Tem esses capacitores aqui. Cobra. Esses aqui é antigo, hein? Esses aqui é da década de 50, 60. Cobra. Essa cobra aqui, né? De fabricante de... Capacitor fazia vários tipos de capacitores antigamente, né? Muito legal. Tem uns capacitores que é muito antigo que eu tô tentando pegar. Aqueles... Tem uns que é com pinta. Tô tentando conseguir. Mas eu não... É muito difícil, cara. Muito difícil. Tem que ser lá da década de 50. Talvez até antes. Mas é muito lindo, né? Ó. Um cobra verdinho. É legal do cobra que ele tem esses... Tem essa... Esse tipo de fechamento aqui do lado. Bem legal, né? Mil volts. Tem esse vermelhinho bonitão que eu acho que apagou na hora que... Eu limpei, não sei. Não tem nada escrito. Não guardei porque é bem bonito, né? Ó. Um cobra verdinho. 600 volts. Eu guardei uns Elna também, ó. Elna. 72. Tem outro... Tem uns Elnas mais modernos aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Só pela cor eu já... Já dá pra saber o... Capacitor. Quem que é quem. Ó. Elna. Esses Elna eu não gosto não, cara. Ele eu acho. Da década de 70, né? É muito antigo, né? Você também querer muito desses capacitores da década de 70 é... Forçar a amizade, né? Ó. Um Elna. A aparência dele está bonitão, né? E o que mais temos aqui? Temos uns... Bem exóticos, ó. Dourado. Não sei que marca que é esse aqui. Hum... Simens, né? Ah, e tem esses logs aqui, ó. Também são clássicos. Indústria brasileira. Um clássico, né? Tem esses outros formatos. Tem minha log, ó. Outra marca antiga. IEC. Várias marcas, né? Indel. Indec, aliás. 0,39 por 600. Bem legal, né? Esse aqui... Esse aqui é o Matsushita. É, né? E o que mais temos aqui? Acho que é só isso que tem aqui. Não tem nada mais de interessante. Ah! Então não pode esquecer desse aqui. Os azulzinhos. Os azulzinhos da Philips, né? Eu tenho alguns exemplares dele aqui, ó. 470. 470. Um outro aqui também de 470. Um menorzinho. Aqui, ó. Um mais gordinho. Esse aqui, qual que é? Aquele LVB, né? Sei lá. LTTV? Eu não sei. Até hoje eu não sei o que é. Quem souber aí, por favor, informe. Olha só esse aqui também. São... Esse aqui já é bem mais moderno e... São horrorosos. Esse aqui... Até esse aqui já tá meio estragado, ó. Esse aqui acho que é um dos piores que eu já vi na minha vida, essa marca aí. Aqui eu tenho alguns pequenininhos, tá vendo, ó? Clássicos. Ó o... Daquele pequenininho, daquela marca lá. Pequenininho. Toa. Ou Tova, sei lá, que... Toa. Eu tenho uns outros aí maiorzinho, enfim, né? Toa. Acho que esse aqui... Não. Esse aqui é Sânio. Ah, esses aqui, ó. Quem nunca viu, né? Nas Filcos. Esse aqui também é uma tragédia, cara. Uma tragédia. 25... Nem sequer marca tem, cara. Tem nada. Péssimo, né? Esse aqui é um... Ah, é um outro Sânio. Eu achei que fosse o do... Aquele da Filco. Esse aqui, ó. Ah, não. É esse aqui, ó. É um da Filco maiorzinho, tá vendo, ó? Pinta. 50 por 15. Legal, né? Muito legal, cara. A gente consegue ficar vendo aqui com a pastora até amanhã. Mas tá bom. Acho que tá bom. Por hoje aqui, né? Ah, deixa eu mostrar esses maiorzinho, né? Eu peguei eles pra exemplificar. Ó esse capacitorzão da Sânio, da... Das fontes, aquelas TVs Sânios antigas, né? Isso aqui, cara... Ah, como é que tá? Tá já estourado. Isso aqui, se você ligar, ele ferve, tá? Ele ferve. Ele ferve aquele... Além dele esquentar, né? O eletrólito, ele vaza. E fica fazendo bolhas. Ou então você pega o capacitor e ele... Além de que ele tá quente, né? Você tem que tomar cuidado. Mas ele fica fazendo... Dentro dele, aquele barulhinho de fervendo, sabe? Deu pra pegar a visão, né? Olha o Sânio aqui, ó. Sem blusinho da Sânio. Bonitão, né? Esse aqui é Rubicon? É Rubicon. Rubicon. E é isso, né? E só pra terminar o vídeo aqui, Eu queria mostrar também Que eu tenho uma coleção de outros tipos de componentes, né? Eu trouxe alguns aqui só pra gente exemplificar. Depois eu vou fazer... Eu tô organizando eles primeiro. E aí, quando eu deixar organizadinho direitinho, Eu mostro tudo melhor, tá, turma? Mas aqui, só pra exemplificar, né? Eu tenho alguns outros tipos de capacitores, ó. Esse aqui é da Siemens também, tá vendo, ó. Tem... Eu tenho capacitores cerâmicos. Aqui eu peguei só esse aqui, só pra exemplo, tá? Só pra lembrar. Estiroflex. Olha que pequenininho, bonitinho, cara. Que gracinha. Não dá nem pra pegar na câmera. Diodo, né? Eu tenho vários diodos. Aqui é um diodão diferente. Esse aqui ainda... Eu ainda preciso classificar ele, Limpar direitinho. Mas, ó. Deve ser de Sunny também. Sunny tinha uns capacitores desses. Capacitor Zebrinha. Ó quantos capacitores zebrinha eu tenho aqui. Eu tenho vários deles. Minha meta é fazer... É... Todos... Todos os tipos de capacitores zebrinha, né? Ou... De um nano, um N2, um N5. É loucura, é loucura. Mas, é... É uma meta que eu tenho. Olha que coisa mais bonitinha, né? Esse aqui são capacitores de poliéster, tá? A turma não gosta deles, porque acontece isso aqui, ó. Racha os cantinhos. E... Apesar deles funcionarem, eles não ficam mais confiáveis, né? Esse aqui não é mais confiável. Você não sabe, ele tá exposto ao tempo. Você não sabe se ele vai pegar... Com certeza vai pegar umidade, vai pegar oxidação. Vai começar a sair do valor. Ele pode cair a perna de vez. Enfim, um monte de coisa, né? E isso aqui é bem comum. Então, o pessoal não gosta desse tipo de capacitor. Com razão. Ó, esse aqui é todo... Todo escurinho, né? E o código deles é o mesmo código do resistor. Aqui, ó. 1, 0, 2. Então, é... 1, 0, 2 é 1... É 1.000, né? Que é 1K. 1 nano. 1.000 picos, né? 1 nano. Aqui, ó. 2, 2, 2. 2, N2, né? Aqui, ó. 10 nano. Enfim. Olha esse aqui, que grandão que é, cara. Muito bonita, né? As últimas faixas, tensão e tolerância. Mas aí, eu já não saí de cabeça. E... Tem alguns componentes mais diferentões, né? Por exemplo, isso aqui é uma ponte retificadora, tá vendo? Vermelhinha. Bonitinha, né? Aqui entra a tensão alternada. Aqui, se é positivo, provavelmente aqui atrás é o negativo, né? Ele não fala, mas... É o que dá a entender, né? Tem dois dele aqui, ó. Tem um outro. Uns diodinhos diferentões, ó. Tem, ó. Redondinho. Tem vários formatos, né? Olha essa outra ponte de diodos também. Bem... Bem antiga, né? Bem antiguinha. CIs. Circuitos integrados. Isso aqui é um programado, né? Olha que bonito que ele é. Alguns transistores, né? Transistorzinho com... Uma cadeirinha aqui, ó. Isolante. Tem... Com as... Perninha de ouro. Os terminais de ouro, né? Pra não oxidar. Esse é um 2N222. O ouro serve pra não oxidar, tá, turma? Só pra isso. Não tem mais... Ele é... Em teoria, o ouro é até um pouco pior condutor do que o cobre. Bem pouquinho. Na minha opinião, é insignificante, né? É... Pra... Coisas pequenininhas, né? Claro, se você for fazer um fio de... 10km, 1km... Claro que aí passa a ser significante. Mas o ouro... A grande vantagem do ouro é que ele não oxida. Então, contato que você precisa muito... Contato muito bom. Por exemplo, placas de computador, né? Componentes assim, ó. Que são críticos. Os osciladores. Aqueles contatos de... Televisão, tambor, né? Quando é de boa marca, né? Eles também são... Eles são de ouro. Aqui é um circuito integrado. Não sei que circuito integrado é esse, mas é um circuito integrado. Bem diferentão. Um outro transistorzinho. Com a carcaça aterrada. Pra evitar interferências. E é isso, né? Acho que o que eu tenho aqui pra mostrar é isso daí, ó. Bem bonitões, né? Mas é isso aí. Digam aí se vocês acham que eu sou louco, tá? Apesar de eu já saber a resposta. De ter todos esses bandos de componentes. Tenho mais coisas, inclusive, né? Mas por enquanto é só isso aqui. Digo aí o que vocês acharam. O que vocês acham essas coisas. Se acham curiosos. Se acham a história deles legal. Eu acho bem interessante, tá? E por hoje é isso. Assim que eu organizar melhor os outros componentes, tá? Os ebrinhas tem vários deles já. Eu vou mostrar num vídeo mais um pouco mais detalhado, tá bom, turma? Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, né? Um videozinho aí de curiosidade. E até o próximo vídeo, turma. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.